Estamos aqui, queridos amigos, encerrando o mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. Que as nossas conversas aqui também no quadro Essência Familiar, tenha ajudado você a ter um pouquinho mais de gosto pela Palavra de Deus. Nós seremos uma igreja mais bíblica. Bem, estamos nesta conversa agradável, nestas reflexões com o nosso querido Padre Dalton Barros de Almeida. E hoje, Padre Dalton, para encerrar esse mês de setembro, já conversamos, demos dicas, sugestões de textos bíblicos. Eu queria que o senhor hoje nos falasse sobre a Palavra de Deus na vida do casal, mas num detalhe muito significativo, que ainda há pouco conversávamos. Lá no cotidiano da casa. O cotidiano da casa de uma família bíblica, se quiser a expressão, o cotidiano da casa tem dois pilares bíblicos. Se esses dois pilares significarem a estrutura de uma vida do amor conjugal e da vida do cotidiano da família, a Palavra de Deus torna toda a realidade santificada. Depende da luz de percepção do casal. Esposo, marido, pai, que trabalha na cozinha, tu trabalha no reino de Deus. Crianças que ajudam os pais a organizar a vida, estão trabalhando no reino de Deus. Mas é preciso que, desse ser santo como Deus é santo, e amar-os como eu vos amei, como Jesus nos ensina, amar é servir, fica a dimensão profunda de uma ética familiar. Regras que constituem o clima, o ambiente, a estrutura da família. Que vai perceber o Deus no cotidiano e a sua ação divina. Não tenha a menor dúvida, porque é a forma de viver o sacramento do casal. Que é o sacramento para a família. Que é a bênção da presença especial de Deus nos afazeres do ser família. Dentro dessa perspectiva, essa ética familiar, podia ser condensada nessa frase. Nesta família, três pontinhos. Nesta família, nós conversamos sobre todos os assuntos. Nesta família, ninguém é excluído. Nesta família, nos respeitamos. Nesta família, aí é a hora de você que está nos ouvindo levantar cinco, seis coisas que fazem parte da definição da sua família. Nesta minha família, essa é a questão chave. Será que isso é claro para cada pai, para cada mãe? Esposo e esposa, quando criaram a decisão de ser pai e ser mãe, com que consenso vão alargar a experiência esposo e esposa para ser pai e mãe? Para educar em que perspectiva, em qual direção, para qual atividade na realidade social? Então, pode fazer uma lista aí. Santidade é... Falar com o vovô. Santidade é ajudar na cozinha. Santidade é dar conta da escola. Santidade é conversar com o papai sobre minhas dúvidas. Santidade é não me refugiar no meu celular nem na rede social. Santidade é gostar da catequese. Santidade é ter gosto de ser igreja. Santidade é conhecer e discernir a diferença de me comportar nos diversos lugares. Santidade é ser de santos como Deus é santo. E isso é buscar a santidade bem no prático do dia a dia e construir esse reino. Num dia desses aí para trás, a gente rezou no evangelho. Foi na festa da Nossa Senhora da Glória. Como é que você entrou para essa alegria da festa, do casamento, sem a roupa própria? Será que tem gente dentro de casa que não tem a veste dessa família para poder estar ali naquela alegria e estar com outra veste? Contaminando outros caminhos? Divergindo da perspectiva? Porque Nesta família, nós não somos uma instituição democrática. Nós somos uma comunidade de pertença e de laços de amor. Nós somos uma comunidade que crê. Aí a gente lembra o livro de Josué, Terminão das Escrituras. Passaram os 40 anos de deserto. Josué introduz o povo da antiga aliança na terra prometida. Estão plantando, colhendo com alegria. Não tem problema. Estão já conhecendo os vizinhos que não acreditam em nada. Mas estão sendo contaminados por esses vizinhos. Moisés diz assim... Moisés... Josué disse assim... Eu reuni o povo lá. Vamos fazer uma decisão. Hoje. Nós vamos decidir o seguinte. Quem quer seguir o Senhor, tem que realizar as coisas do Senhor. Quem quer seguir outros deuses, siga. Quanto a mim, eu e minha casa, serviremos o Senhor. Que decisão bonita. Essa decisão teve consequência dentro da história. Porque muita gente diz... Nós também serviremos o Senhor. Não é esse o testemunho da família cristã? Nesse mundo difícil? Por isso, queremos ser como eles são. Eles pertencem a movimentos de igreja. Eles pertencem aos pastorais. Mas cuidam dos movimentos que cuidam de casais e família. Buscam uma referência para alimentar esse caminho. Ser de santos, como o Pai é santo. E amai-vos, como eu vos amei. Oxalá. Queira Deus que nesse final de setembro, cada família cristã, a família dos devotos, eu e minha casa, serviremos o Senhor. Que beleza, né minha gente? Olha que essa certeza, que essa decisão do profeta Josué, que aliás, foi o profeta, tema que inspirou a caminhada da reflexão bíblica, nesse mês de setembro na igreja, que seja a nossa também. Eu e a família dos devotos, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que o Deus que estabelece uma aliança conosco pela sua palavra, possa continuar nos abençoando muito e abençoando a sua família. E conforme nós, assim, rezamos aqui o ano passado, no tema da novena e festa da Padroeira, Padre Hidalgo, com Maria, nós somos o povo de Deus, nós somos a família dos devotos, e seguimos unidos por esta aliança. Obrigado por mais um mês, obrigado porque estamos juntos, e que a palavra de Deus seja tesouro, essência na vida da sua família. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti